Vamos arrastar o pé na cana verde, rapaziada! Vamos! O amor quando desfai, deixando a tristeza e mansa, adeus para nunca mais. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. O amor nascer sozinho, não é preciso plantar, a paixão nascer no peito, parceria de noia. Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu canarinho, que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer, a saudade da floresta, eu saudade de você. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, do meu bem querer.